A União Planetária, em parceria com a Sociedade Teosófica, tem a satisfação de apresentar, no programa de hoje, dois ilustres conferencistas. O psicólogo e reitor da Universidade da Paz, professor Pierre Weil, que abordará o tema O Mutante, Novo Ser Humano para o Terceiro Milênio, e o escritor e monge beneditino Marcelo Barros, que falará sobre a espiritualidade holística como fundamento da paz e tolerância. Essas palestras foram proferidas no 11º Encontro para a Nova Consciência, que acontece anualmente em Campina Grande, na Paraíba, no período do Carnaval. O tema foi Tolerância e Paz. Convidamos você a assistir conosco. Fiquei muito emocionado, não somente de voltar aqui para Campina Grande, e constatar que esse movimento está aumentando cada vez mais. De novo, me encontro na mesma situação que me encontrei no ano passado, e que me levou a contar uma piada que vou contar de novo. porque nem todo mundo viu a piada. Então, e a piada, aliás, não é bem uma piada, é uma lição de sabedoria que foi enunciada falando de um sábio persa, Nasruddin, que fui convidado para dar uma palestra de sabedoria para um grande editório. E ele disse, tá bom, eu vou. E quando eu fui lá, ele disse, meus senhores, minhas senhoras, eu posso falar para vocês, mas eu tenho que ter a certeza que vocês já sabem do que eu vou falar. Se você não sabe do que eu vou falar, eu não posso falar. Então, por favor, quem é que sabe do que eu vou falar, levanta o braço. Ninguém levantou o braço. Diz, bom, se ninguém sabe, o que eu estou fazendo aqui? Ele foi embora. Aí, passou um mês, e uma comissão voltou para implorá-lo, dizer, Nasruddin, não faça isso. Venha, venha dar os seus ensinamentos. Nasruddin, tá bom, eu vou. Ele foi lá e perguntou de novo, quem é que sabe do que eu vou falar. Todo mundo levantou o braço. Diz, bom, já que todo mundo sabe, o que eu estou fazendo aqui? Ele foi embora. Aí, passou mais um mês, mais um mês, e a turma, a mesma turma, veio buscá-lo, dizer, não faça isso, eu expresso os seus ensinamentos. Diz, tá bom, eu vou. Fui lá e fez de novo a pergunta, quem é que sabe sobre o que eu vou falar. Aí, a metade da turma levantou o braço, e a outra metade deixou os braços caídos. Diz, bom, já que a metade sabe, e a outra metade não sabe, quem sabe, ensina a quem não sabe. E fui embora. a abertura para uma nova maneira de encontro, e nós tomamos consciência maior de quem somos nós. quem é que está nessa sala? Quem são vocês? porque, até agora, inclusive nos encontros chamados ecumênicos, ou interreligiosos, se tem tratado de temas. E, nesses 11 anos, sempre houve o grande tema da nova consciência, e sub-temas, como agora, paz e tolerância. Mas nunca se fez a pergunta, quem é que está desenvolvendo, e carregando, dentro dele, esses temas? qual é, desculpe, em termos de mercado materialista, qual é o produto final de tudo isso? Quando nasceu esse movimento para a nova consciência, nos idos de 60, na França, se deu o nome, um nome muito interessante, muito poderoso, as pessoas, que estavam começando essa mudança. Se chamam eles de mutantes. E esse é o assunto, da minha palestra, de hoje à noite. O que é o mutante? E, através disto, eu vou descrever muitos que vão se reconhecer, nessa descrição. Muitos que estão aqui, se não todos. O mutante, e alguém, que, passou, pelas primeiras, principais fases, da educação formal, em geral, ocidental, laica, ou religiosa. e que chegou a um ponto em que ele sente que está faltando alguma coisa. Que algo não foi transpassado para ele. Que algo de essencial não foi transmitido para ele. em geral, ele entra numa crise, numa crise existencial. Foi o que aconteceu comigo. Eu realizei tudo que meus pais, meus professores me ensinaram. me ensinaram a quê? Qual é a mensagem que nos recebemos? Qual é o sentido da existência que nos recebemos? Nascer, trabalhar, produzir, consumir, aproveitar dos prazeres da vida e morrer. E esse é o sentido da existência. E nós estamos agora na maior crise de sentido pela qual a humanidade jamais passou. A juventude perdeu o sentido porque seus pais não passaram o sentido para eles. Porque eles também não sabem. Está faltando esse algo. esse é algo que o nosso bispo se referiu. Eu tinha tudo. Era homem de sucesso. Me tinha ensinado que tinha que ter sucesso. Tinha dinheiro. Eu tinha minha casa. Tinha minha casa de campo. Tinha o meu cargo na universidade. tinha o meu cargo junto ao presidente do banco, do maior banco da América Latina, cuidando do que eu gostava, que era o Departamento de Recursos Humanos. Eu tinha um livro publicado best-seller, entrevistas na televisão, estava cheio de vitalidade, 33 anos. Eu estava profundamente infeliz. Eu não sabia porquê. A maior parte dos mutantes passam por isto. A minha infelicidade, ela se traduzia um dia numa praça em Belo Horizonte, num domingo, vazio, e eu vazio também, me perguntando o que eu ia fazer. Vou passear, vou ler, vou para o cinema, vou paquerar, sexo todos os dias, e desabar a chorar no meio da praça. Vocês imaginam um doutor em psicologia com consultório montado, pretendendo dar a felicidade aos outros, chorando de infelicidade numa praça vazia, numa cidade mineira. Havia alguma coisa que estava faltando. e esse algo a que se refere o bispo, esse algo não me foi passado. E eu não tinha consciência disto, eu estava cego. E quando acontecem essas coisas, muitas vezes vem a doença. Dois anos depois, câncer. Lá fui eu sendo operado, radioterapia, e o médico me falou, bom, o senhor provavelmente se safou, mas o senhor sabe, tem que esperar uns cinco anos, sete anos para saber se é definitivo ou não. Lá fui eu esperar cinco, sete anos para saber se aí ia morrer ou não. Ora, todos nós sabemos que vamos morrer, a gente não sabe quando, não é? E aí que vieram as grandes perguntas. as perguntas do sentido, aquelas perguntas das quais não recebemos respostas claras. Recebemos respostas a si e o mistério. mas que mistério, o que que é? Eu descobri aos poucos que quando a gente faz essas perguntas do sentido, vem as respostas. e as perguntas são, o que que eu estou fazendo aqui? Eu tenho alguma missão nessa terra? Essa vida tem sentido? E como eu não sabia se ia viver ou não, e o que que tem depois da morte? E aos poucos ficou claro que se não tem nada, essa existência não tem sentido. imagina vir fazer esse esforço todo para a gente se encontrar para depois morrer e não ficou nada? O que que é isto? E quando a gente faz essas perguntas doídas do fundo do coração, vem respostas. E vem respostas de várias maneiras. Mas uma maneira é comum um mutante. Eu sei que vou falar para muitos aqui que está acontecendo a mesma coisa. começam a surgir acasos. Primeiro as respostas às suas perguntas vêm por acaso. E os acasos vão se multiplicando. E se multiplica a tal ponto que acaso multiplicado por acaso não pode ser mais acaso. E a gente começa a descobrir que tem alguma força que está nos dirigindo. o fenômeno foi chamado por Jung de sincronicidade. Ele deu várias explicações sobre as quais eu vou me estender um pouco depois. Porque o assunto é muito mais importante do que a gente está pensando. porque são os primeiros sinais diretos de que uma força está a nos dirigir. E ele se torna em evidência para cada um de nós. E ao pesquisar a saída da crise os caminhos se encontram vários caminhos se encontram se experimentam esses caminhos e aí tem uma variedade de alternativas. Tem as pessoas que estão dentro de uma religião e que dentro da religião encontram uma pessoa que já passou por isto um sacerdote que pode ser um grande orientador de consciência. outros vão procurar abrir os horizontes e jogar pontes sobre as suas próprias fronteiras para saber o que tem além. E entre eles tem sacerdotes também que abrem as fronteiras e que começam a descobrir por exemplo nessas reuniões interreligiosas que muitas outras tradições espirituais estão falando a mesma coisa e que por ignorância se briga em nome do mesmo Deus e que se tem muito a aprender uns dos outros e aí acontece um fenômeno muito curioso os livros pensadores os ateus os descrentes os agnósticos em crise também começa a procurar caminhos e entra e descobre um desses caminhos religiosos espirituais estabelecendo pontos por cima das fronteiras do seu marxismo do seu de sua ideologia materialista mecanicista e aí vai se criando uma espécie de nova população dos mutantes mutantes que passaram por uma crise existencial primeiro são bombardeados se posso dizer assim por sincronicidades por acasos significativos para eles e se torne o que nós na Unipaz chamamos de pontifex eles começam a estabelecer pontes sobre todas as fronteiras que limitam o conhecimento humano e com isso eles começam a descobrir o quanto eles estavam limitados o quanto eles estavam de antólias essa descoberta me fez recebi uma espécie de de ideia porque as ideias também uma descoberta do mutante se ele escreve se ele não sou eu que escrevo os meus livros mas eu descobri isso aos 40 anos depois da minha crise existencial e aí é uma coisa maravilhosa a gente vê que essa força que provoca essas sincronicidades e a mesma força que nos inspira que nos dá as ideias que coisa mais maravilhosa e aí vem uma exclamação que eu reencontrei em tibetano depois das preces depois dos mantras sempre tem essa palavra emahou emahou significa que maravilha e à medida que vai caminhando vai ficando cada vez mais maravilhado que maravilha emahou que maravilha esse desconhecido que se torna conhecido aquilo que não posso ver é que começo a sentir a presença desvendar desbloquear a presença primeiro pensamos que a nossa presença o apresenta a nós depois a gente descobre que é uma presença presença muito maior a medida que ele pratica o caminho que ele encontrou dentro dessa palavra que eu não falei ainda que para mim jogou luz dizendo a minha própria postura que ela não tinha palavras mutante interessante mas qual é a postura do mutante em relação à religião qualquer que seja a sua religião com o sen ele desenvolveu uma espiritualidade transreligiosa não é bonita essa palavra espiritualidade transreligiosa o que nos une todos é o espírito não é mais o pequeno espírito nosso mas o grande espírito com grande é que somos nós também como as ondas fazem parte são o mar nós somos ondas que esquecemos que somos o mar então haja mutantes que redescobrem aos poucos que eles são o mar e quando redescobrem isto quando acontece que eles descobrem que o pequeno ser deles é também o grande ser eles saem de uma cegueira de uma ilusão de uma miragem que os orientais chamam de maia que nós podemos chamar de fantasia da separatividade eles voltam a ser um então da confusão do neném nasce a dualidade como segundo o Spitz o ser quando vê o ser humano quando vê a primeira vez o bico do seio da mãe começa a ver um objeto exterior nasce a dualidade a maior parte das pessoas morrem nisso depois vem a non-dualidade a unidade diferenciada e essa postura de espiritualidade transreligiosa é uma postura de unidade dentro da diversidade essa é a grande fórmula e aos poucos descobrimos uns vão chamar de kundalini uma palavra sânscrito outros vão falar de espírito santo outros vão falar natureza natureza divina do sagrado da energia que está unindo os mutantes como dizia como dizia neemias numa verdadeira comunhão então esse movimento de se encontrar já faz onze anos na nova consciência ao esclarecer quem somos nós jogamos luz sobre aquilo que temos de comum e respondemos a essa pergunta a esse desafio do bispo Luiz o que está faltando nos encontros ecumênicos que tem aqui e na realidade o que está faltando e eu diria a espontaneidade a participação espontânea e livre dos rebanhos os encontros interreligiosos eu organizei alguns a Unipaz fui criado em grande parte para ser um espaço de encontro ela não é uma nova religião nem aqui é uma nova religião Deus me livre queria mais uma já chega das que existem mas é um espaço de encontro é um espaço de encontro não dos dirigentes religiosos mas dos rebanhos dos que participam ativamente de religiões e que jogam uma espiada sobre o outro lado que são pontifeques e à medida que fazem isto aparecem aparecem os sinais da existência dessa força que não podemos dar nome já na religião judaica que deu margem no nascimento a religião cristão é proibido pronunciar esse nome porque todo nome limita todo nome cria uma imagem e tira a gente do sentir do viver da comunhão de viver aquilo no taoísmo também o primeiro versículo do Tao Tequim diz uma coisa maravilhosa o Tao que é nomeado não é o Tao não é uma coisa maravilhosa nesses encontros que nós mesmos organizamos vem os dirigentes os representantes e a gente começa cada um vai falar teoricamente das suas posturas do que se tem em comum se sai em geral maravilhado se faz cerimônias acendo velas em nome de cada religião etc mas depois não sobe nada sobe uma boa lembrança dos que participaram é uma notícia muito abstrata para os rebanhos aqui não aqui são pessoas que vêm aqui pessoalmente e sacerdotes também de várias religiões que já tiveram essa experiência de ouvir o outro inclusive aqui o nosso irmão padre que é também do Candomblé então aqui realmente tem alguma coisa diferente e essa coisa diferente começa pela sincronicidade eu resolvi escrever um livro sobre o que estou falando que vai se chamar Os Mutantes e nesse livro tem um longo capítulo sobre a sincronicidade nós não prestamos suficientemente atenção à sincronicidade na realidade são coincidências significativas quer dizer ela tem significado para você mas para o outro não tem então o outro vai dizer isso é coincidência para você você sabe que não é foi uma coincidência dirigida para você essa que é sua característica essencial e ela acontece nos contextos mais variados eu fiz uma lista desses contextos ela é imensa ela acontece quando a gente mexe com uma morte ela acontece quando a gente ora acontece quando a gente medita acontece nas grandes crises de mudança quer dizer em resumo acontece cada vez que nós abrimos a consciência que nós saímos dos nossos limites então nós nos tornamos mais porosos mais abertos Jung falava que era provocado por arquétipos arquétipos que são as grandes forças do universo que nos dirigem através de símbolos então tem o símbolo da grande mãe o símbolo do sábio que dá sabedoria e assim por diante então são esses arquétipos que provocariam isto efetivamente quando fiz a minha pesquisa sobre a esfinge se abriam os livros para mim sobre a esfinge chegou um momento que não era possível que seja acaso e era depois da minha crise existencial quando comecei a sair dela então foram sinais de que para mim não é para o outro o outro não estava pesquisando a esfinge mas isso não foi suficiente explicação para mim porque como muitos mutantes daqui o número de sincronizados é muito grande e chega um momento que a gente tem realmente a certeza de que isso é dirigido por um ser ou por seres que essa intencionalidade ela é realmente ela provém de alguém ela é estudada e aí vem a questão das crianças como tratar as crianças sobretudo tudo indica que está chegando por aí teremos de pesquisar melhor uma geração inteira de crianças mutantes ainda ontem uma mãe me falou que o seu filho de 3 anos se recusa sistematicamente de comer carne e ela é pediatra e ela diz que hoje é um fato em pediatria se sabe que estão aumentando as crianças que recusam de comer carne e isso é visto como uma deficiência dentro da pediatria tradicional visto do ponto de vista dos mutantes isso significa que é uma nova uma nova geração que está vindo e que considera todos os seres vivos como sagrados que é a filosofia do vegetarianismo nasceram vegetarianos e não tem jeito se você dá carne para eles e ficam doentes e esses meninos em geral eu já tenho casos quer dizer ouvi vários casos assim são pequenos gênios são precoces uma outra um outro aspecto que os mutantes fazem e tomam consciência e eles descobrem o seu aspecto divino através da combinação e do conflito dos gêneros dentro deles do masculino e do feminino quando mostrei que nós estamos chegando ao fim da guerra dos sexos e que estamos saindo de uma cultura dominada pelo masculino e com repressão do feminino e eu queria voltar ao assunto para mostrar como que o mutante vive o masculino e o feminino dentro dele o mutante ele está aos poucos realizando casamento dentro dele a nossa mão direita e a nossa mão masculina e contei que um dia ao dançar tai chi descobri que ao olhar para a mão masculina e mão feminina ao dançar que o masculino e o feminino através dos braços realizem um casamento eles estão sempre juntos e unidos fora disto eles estão às vezes em conflito ou em briga mas eles podem também harmonizar o mutante é uma pessoa que cada vez mais se mantém neutro que essa neutralidade é representada pela máscara que eu estou aqui mostrando e essa neutralidade esse ser profundo que cada vez mais aparece como sendo o grande ser e que não é mais masculino nem feminino que é a união dos dois ele aprende a sua existência administrando o conflito o administrando o diálogo dos dois eu vou mostrar por exemplo nesse momento como se apresente o diálogo num mutante eu estou falando o meu pensamento está muito muito lúcido organizado eu eu estou adorando isso aqui tem tanta jambu boa eu recebi tantos carinhos tantos abraços eu dei tantos carinhos e cada vez que vocês riem ah eu adoro isso eu gosto de vocês é mas a gente tem que continuar essa palestra porque está na hora e tem que ser muito bem bem pensado e uma conclusão boa é mas tem que ser uma conclusão também que a gente mostra que a gente gosta então nesse diálogo esse que está aqui ele está assistindo ao diálogo ele é um observador interno e no mutante esse observador interno que é a nova consciência esse observador interno que é o casamento divino o resultado do casamento divino ele que opera o casamento divino porque tanto no nome de deus judeu as quatro letras o tetragrama significa o masculino e o feminino juntos então é assim que se apresenta dentro dele assim que nasce o grande ser nasce não tem nada para nascer se revele porque ele está sempre aí e nós sempre fomos ele sobre os mutantes vimos que eles são dos dois sexos que vêm de todas as religiões que eles fiquem nas profissões e se transformem e se transformem em agentes de mudança em catalisador de mudança eles irradiam e nessa formação nós temos uma um método que se chama a arte de viver a vida cujo livro acaba de sair em português e também nós criamos uma rede que na realidade é uma rede de mutantes e a rede da paz a rede mundial da paz que tem por objetivo o intercâmbio fazer o que está fazendo aqui uma vez por ano fazer o ano todo e essa rede ela recebe uma revista a revista meta que trata de todos esses assuntos holísticos transdisciplinares e o fundo visa as reservas financeiras obtidas visam a dar bolsas de estudo da paz então muito obrigado e meus parabéns para os organizadores que são sempre os mesmos como já foi dito que são muito queridos e que graças a eles pode-se realizar esse evento e a eles posso afirmar que eles estão provocando um grande movimento de mutantes e que aqui temos apenas uma pequena amostra que se reúne como em Porto Alegre que na realidade é um movimento mundial um movimento global e a vocês com todo carinho muito obrigado pela atenção e do fundo do coração espero que o que eu falei lhe seja útil na sua caminhada de mutante muito obrigado aplausos